Aqui deve ter algum químico para matar insetos. Está aqui a plantação, a água vem de longe lá do poço até aqui pela irrigação que eles molham essa plantação aqui toda de maconha também, isso aqui não é tão grande, é baseado em 700 pés de maconha. Graças a Deus que ele está com a água, e aqui é o que está com a água. Obrigado.